Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu quero falar com você um pouco mais sobre a nossa luta, sobre a nossa batalha que nós iniciamos e que hoje vem tomando proporção lá dentro do Congresso Nacional. A voz do aposentado e do pensionista está ecoando dentro da Casa dos Poderes. E isso não se dá por acaso, isso se dá com muito trabalho e com muita determinação. Não minha, nossa, todos os envolvidos e você que me assiste, você que cobra, você é parte crucial nessa batalha. Eu sei que existem muitas pessoas céticas que não acreditam na nossa batalha. É normal, tudo bem, mas, entendam, somente através do trabalho árduo é que a gente vai conseguir mudar os rumos dessa nação e fazer com que o aposentado e pensionista seja respeitado. Afinal, eleição está chegando e o voto de vocês definem quem será o novo presidente, quem serão os novos deputados e os novos senadores. Vocês têm o poder e a soberania nas mãos. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui do Pompeu de Matos. No dia da votação, ele se encontrava na Comissão de Constituição e Justiça. E quando nós mostramos que o debate sobre o 14º estava acalorado e quando eu avisei para ele o que estava acontecendo, ele se levantou e saiu correndo para a Comissão de Finanças e Tributação e fez uma das defesas que eu senti orgulho em saber que eu fiz parte disso. E cada um de vocês que nos assistem sintam-se orgulhosos. Vocês estão mudando o rumo da história. É como nós sempre dissemos, não estamos aqui para trazer notícia. Nós faremos a notícia acontecer assim como já estamos fazendo. Assiste esse vídeo comigo e você, com certeza, se sentirá representado. A palavra é o deputado Pompeu de Matos. Bem, presidente, deputado Júlio César, quero agradecer primeiramente a generosidade de V. Exª, aqui na Comissão de Finanças e Tributação. Sei do debate caloroso em relação ao projeto do 14º salário, que tenho a honra de ser o autor. E sei que isso cita controvérsias, mas eu fiz questão de poder estar aqui. Estava na CCJ, onde sou membro titular, mas eu tinha que estar presente, inclusive acompanhado de prefeitos do meu Rio Grande, do meu estado. Como de resto, presidente, o Brasil está acompanhando esse debate da Comissão de Finanças e Tributação sobre o 14º salário. E eu quero fazer uma ponderação aqui a todos os meus colegas parlamentares. Veja bem, no ano passado e ao longo desse ano, nós tivemos aí praticamente 60 milhões de brasileiros que receberam o auxílio emergencial. Ninguém recebeu menos que R$ 3.000. Alguns receberam, está aqui o preto também de Miraguaí, então receberam, veja bem, R$ 3.000, três vezes de R$ 600, três vezes de R$ 300, outras tantas vezes, e alguns receberam, aqueles que são pai e mãe, chefe de família, receberam R$ 1.000 por mês. Ou seja, receberam R$ 3, 4, conforme o caso, R$ 5.000. O que o aposentado recebeu nesse período? Recebeu o que o peixe faz ali no lago Paranuá. Nada, nada, nada. Nenhum centavo. Veja bem, e em muitas casas, quem botou pão na mesa, boia no prato, foi o aposentado, aposentada. Aliás, a maioria mulheres. Porque o filho sem renda, o neto desempregado, o avô pagar a conta. Esta é a verdade. O que o governo fez? Ele aproveitou a realidade dos aposentados e no ano passado antecipou o 13º salário, de dezembro para maio. Adiantou. Mas adiantar não adianta. Porque ele adiantou o salário de dezembro para maio, mas chegou em dezembro e não tinha. É o mesmo dinheiro. Não tem absolutamente nenhum real novo. Esse ano o governo fez a mesma coisa. Eu não estou dizendo que o governo está errado. Mas eu estou dizendo o que ele fez. E o que ele fez não foi nada mais do que aproveitar a condição do aposentado para antecipar o pagamento, para melhorar a economia, para oxigenar a economia. Esta é a realidade. Então, presidente, nós precisamos desse 14º salário de maneira razoável. Eu sei que o debate aqui tomou amplitude, mas se nós fizermos, ao final e ao cabo, um grande acordo, uma grande consertação, nós podemos pelo menos ter uma vez o 14º. Pelo menos uma vez. A minha proposta original é de um salário mínimo, no mínimo, e no máximo, dois salários mínimos. Então, é possível, é aceitável, é razoável. Fica a pergunta, de onde vai sair o dinheiro? Que é a pergunta que não quer calar, deputado Júlio César, e sei do zelo, da probidade de V. Exª com a coisa pública. E eu respondo, vai sair do mesmo lugar que saiu o recurso para pagar o auxílio emergencial. É dali que vai sair. Porque é um auxílio emergencial, também, para o aposentado. é algo decente, algo razoável. Se olharmos, esses que receberam o auxílio emergencial, muitos deles, nem sequer contribuíram para o sistema ao longo de anos, mas receberam o auxílio emergencial, e mereciam receber, porque nós não queremos que as pessoas morram de coronavírus, muito menos morrer de fome. Então, tínhamos que dar, sim, o auxílio emergencial. Foi justo. Essa comissão aqui, trabalhou nesse sentido. Agora, se eles merecem, sem que tenham contribuído, muito mais merece o aposentado. Porque esse foi que levou a nossa Tuparendi, a nossa Horizontina, Nova Candelária, Miraguaí, Santo Augusto, Juiz, Santo Ângelo, Santa Rosa, levou no cangote. Sim, o aposentado de hoje é o trabalhador de ontem, que carregou o interior desse Brasil no cangote. Levou o Rio Grande das costas, trouxe o Brasil nos ombros. E aí nós vamos negar para eles? Eles não vão receber nada. Nada. Mas que filho ingrato que somos? Que netos desajustados que somos desses nossos avós, idosos, aposentados, que trabalharam a vida inteira, que enfrentaram a pandemia, seguraram as pontas das casas, botaram o pão na mesa na hora da pandemia. E aí a nação brasileira não enxerga eles. Eles estão invisíveis. Os aposentados estão invisíveis. Ninguém enxerga eles. Talvez vão enxergar quando morrerem. Então, presidente, para mim concluir, a saída para o problema do coronavírus na saúde é a vacina. Todos nós sabemos, está provado, se foi, está se indo, graças a Deus, show, passa, coronavírus. Porque a vacina que chegou, que alguns diziam que virava jacaré, que dá AIDS, tudo mentira, tudo fake news. A vacina salva a vida. A vacina melhora a saúde. Pois se a vacina é a saída para o problema do coronavírus na saúde, o 14º salário é a saída para o problema do coronavírus na economia. Ele vai reacender, rearranjar, rearrumar. E esse dinheiro que o aposentado vai receber, de um, no máximo, dois salários mínimos, se for aprovado o projeto original que apresentei, esse dinheiro não vai para o cofre do banco, não vai para o cofre da casa, não vai para o travesseiro, nem para o colchão. Vai para o mercadinho, vai para pagar a conta, vai para oxigenar a economia, para girar no mercado, para melhorar a vida e a qualidade de vida. Porque a vida, presidente, a vida só é vida, se for vida, bem vivida, vida com intensidade, vida com felicidade, vida com qualidade de vida, para a gente poder viver de bem com a vida. Isso é o mínimo que eu quero oferecer para os idosos. Que nós, homens do Brasil, mulheres do Brasil, deputados e deputadas brasileiros, temos que oferecer. Nós não podemos negar isso ao aposentado. É uma injúria que estamos cometendo, é uma injustiça que nós estamos cometendo. porque se demos e entregamos 200, 300 bilhões, bilhões de auxílio emergencial, não é possível 10% disso destinar ao aposentado? Dá. Dá sim. Basta querer. O Brasil é um país rico de um povo pobre. E o povo pobre são exatamente aqueles aposentados do INSS. Porque, na média, o salário do aposentado do INSS é R$ 1.300. R$ 1.300. 90% dos aposentados do INSS recebe um salário mínimo. E, na média, 1,3 não chega a 1,4. Então, é possível, é cabível, é justo, é correto, é adequado, é decente, é consciente, é coerente. E eu encerro, então, fazendo esse apelo aos meus colegas deputados, que nós possamos levar esse tema plenário, que nós possamos avançar aqui na comissão, como já foi aprovado na Comissão de Seguridade e Família, que nós possamos aqui, está aqui, o nosso eminente relator do projeto, o relator do, o Fábio Metidieri, que é o relator. Então, nós queremos a aprovação desse projeto, porque nós estamos fazendo justiça. está aqui o Fábio. Queremos fazer, Fábio Metidieri, fazer justiça com o Brasil, com os brasileiros, com os aposentados, com as aposentadas, a maioria mulheres. E a maioria dessas mulheres viúvas, essas mulheres que vivem sozinhas, não têm marido, e que são, às vezes, um pouco pai, às vezes, um tanto mãe, sempre mãe, um tanto pai, são mães e pais de netos, de bisnetos, idosos, fragilizados, que precisam de remédio, cada vez mais caro, precisam de suporte. E a Câmara dos Deputados vai negar. Mas quem tem coragem de fazer isso? Eu acredito que ninguém tem coragem de fazer isso. Ao contrário, a coragem dos nossos deputados, a vibração dos nossos deputados, a determinação dos nossos deputados, é exatamente no sentido de ter coragem de tomar uma decisão forte em favor dos aposentados do Brasil, que, como disse, merecem, precisam, necessitam, têm direito e têm convicção, vão ganhar, porque essa comissão vai fazer a sua parte, a Câmara dos Deputados vai fazer a sua parte, o Congresso Nacional vai fazer a sua parte e nós vamos dar essa resposta. Presidente, termina assim, presidente, nós queremos aprovar o quanto antes, mas nós temos prazo, temos prazo, sim. Pode ser em novembro, pode ser em dezembro, pode ser em janeiro, pode ser em fevereiro. O que nós não podemos passar é de maio, porque não tem como o governo no ano que vem antecipar o décimo quarto de novo, pela terceira vez de dezembro pra maio. Então, quando chegar maio, que dê um ano do décimo terceiro antecipado, nós já teremos pago o décimo quarto. E o décimo terceiro volta ao leito normal do Rio, volta a ser em dezembro de 2022, dezembro de 2023, ou seja, vida que segue, show coronavírus, mas não matem os aposentados, não o judio dos nossos velhinhos, das nossas velhinhas amadas e queridas. Esse é o meu pedido. Muito obrigado. Para concluir. Muito bem. Obrigado. Obrigado.